Música Muito boa tarde, a partir de agora tem mais notícias desta sexta-feira para te deixar mais atualizado. O IBGE divulgou pela primeira vez as coordenadas geográficas de todas as espécies de endereços do país. Esses dados mostram de forma mais detalhada onde está a população brasileira e apontam pelo menos 18 cidades onde há mais domicílios do que pessoas e também lugares que simplesmente ninguém mora no Brasil. As coordenadas geográficas divulgadas hoje pelo IBGE significam um avanço no detalhamento dos dados obtidos através do censo que podem ser usados para embasar de forma mais precisa as políticas públicas voltadas a cada município brasileiro. Para se ter uma ideia dessa mudança, com os dados do censo de 2010, era possível identificar grupos de domicílios e estabelecimentos em uma abrangência de 200 metros na área urbana e 1 quilômetro na rural. Com as coordenadas baseadas no censo de 2022, é possível diferenciar cada endereço de uma rua visitado pelo recenseador, inclusive indicando-se a uma casa, um comércio, instituição de saúde ou de educação, por exemplo. Esse levantamento, que é mais preciso, confirmou a região mais povoada do país, que é a sudeste, mas também revelou que existem áreas extensas do mapa brasileiro onde não mora ninguém. Esses locais ficam na região norte, especialmente no oeste de Roraima e grande parte do Amazonas. Os dados ainda mostram que 18 municípios tinham mais domicílios do que habitantes em 2022. A maior parte é de cidades turísticas, que ficam cheias aos finais de semana e durante as férias. No topo dessa lista, por exemplo, está Arroio do Sal, que fica no litoral do Rio Grande do Sul. A cidade, conhecida pelas belas praias, tem 11.100 habitantes e 18.900 domicílios. A letalidade policial na Bahia cresceu em 2023 e hoje o Estado é o que tem o maior número de mortes por intervenções policiais do Brasil. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com os números, a Bahia apresentou crescimento de 15% na letalidade policial no ano de 2023, em comparação com o ano anterior. Em 2022, foram 1.468 mortes em ações policiais. Já em 2023, 1.689 pessoas morreram. Aumento considerado recorde, desde que os dados começaram a ser apresentados pelo governo do Estado da Bahia em 2008. A Bahia, neste momento, é considerado o Estado com mais número de mortes em intervenções policiais, seguida pelo Rio de Janeiro, Pará, Goiás e São Paulo. De acordo com o secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, este aumento aqui no Estado tem a ver com as ações policiais contra facções criminosas que atuam no tráfico de drogas. Em contrapartida a este aumento no número da letalidade policial, houve redução nos outros números. Os crimes de homicídios dolosos teve redução de 6,4%. Além deste, houve redução também, apesar de pequena, na quantidade de latrocínios, roubos seguidos de morte, também de lesões corporais seguidas de morte e feminicídios. Para finalizar mais uma semana, vamos ao Minuto da Economia desta sexta-feira. A Volkswagen anunciou hoje que vai aumentar os investimentos no Brasil. Isso sempre é bom. E é interessante observar os motivos pelos quais várias montadoras estão ampliando os gastos em nosso país. Para muita gente pode parecer pouca coisa, mas para quem tem o dinheiro na mão, a reforma tributária, a queda da taxa de juros e os índices apontando uma inflação mais comportada são motivos para abrir o caixa. E poderia ser mais, não fosse um incentivo aprovado para uma montadora de caminhões no Nordeste e no Centro-Oeste. Repito, quem tem o dinheiro na mão não diz que manda, mas manda. Mesmo assim, no período de 15 anos, até 2032, o Brasil vai receber 90 bilhões de reais na indústria automobilística. Agora tem alguns senãos. Para começar, a maior parte do dinheiro não vem do exterior. É de empréstimos ou recursos guardados pelas próprias empresas. Outra coisa, não está previsto o aumento de emprego no setor, que está com gente sobrando. E vamos continuar aplicando quase tudo na fabricação de carros híbridos movidos a etanol e gasolina. A Volkswagen tem um projeto dos elétricos, que são realmente o futuro da indústria mundial, mas quem realmente está apostando pesado neste mercado são os chineses. Quer dizer, como sempre, a gente embarca nessa depois. O avanço da inteligência artificial desafia o cenário político no Brasil e gera preocupações com relação às fake news em período de eleições. Ferramentas para a produção de deepfake, que permite a criação de vídeos e áudios falsos, por exemplo, estão mais acessíveis e modernas, com resultados cada vez mais realistas. Embora a manipulação de informação relacionada à política não seja novidade, a dificuldade é de lidar com o problema, porque pode aumentar com o avanço da tecnologia, pois é capaz de manipular um número maior de eleitores espalhando a mentira e a desinformação. Segundo especialistas, as imagens criadas por inteligência artificial se tornaram quase indistinguíveis das reais. E não se pode mais acreditar no que se ouve ou ver nos dispositivos eletrônicos. E completaram dizendo que é preciso pesquisar e checar a veracidade das informações antes de compartilhá-las. Em dezembro do ano passado, a Polícia Federal começou uma investigação sobre um caso de deepfake no estado do Amazonas. De acordo com a instituição, uma das análises de áudio comprovou a manipulação por meio de inteligência artificial de um arquivo atribuído ao prefeito de Manaus, David Almeida, que vai tentar a reeleição para este ano. A questão é que no conteúdo adulterado e divulgado em redes sociais, uma voz atribuída a Almeida insultava profissionais da educação da cidade. O Tribunal Superior Eleitoral tem tentado atuar em relação à desinformação nas eleições e apresentou com uma das propostas instituir a obrigatoriedade de informar o uso de tecnologias digitais para criar, substituir, omitir, mesclar, alterar a velocidade ou sobrepor imagens ou sons, incluindo tecnologias de inteligência artificial na propaganda eleitoral. A minuta debatida em audiência pública contou com a presença de entidades, especialistas, advogados e representantes de empresas e ainda vai ser submetida à análise do plenário do TSE, que deve aprovar os normativos até o dia 5 de março. E falando em inteligência artificial, com o avanço cada vez maior dessa tecnologia, o risco de perder o emprego é o que mais preocupa os trabalhadores. Esse medo foi respaldado no ano passado por um relatório que apresentou que essa nova tecnologia poderia substituir o equivalente a 300 milhões de emprego em tempo integral. O avanço tecnológico sempre diminuiu a quantidade de mão de obra humana. Seja no campo ou até mesmo nas fábricas, o impacto foi grande, mas não quanto pode ocorrer daqui para frente. Novas pesquisas sugerem que a inteligência artificial generativa, como no caso do chat GPT, terá seu maior impacto em trabalhadores de escritório com empregos bem remunerados em setores como bancos e tecnologia. Um relatório publicado pelo Instituto Burning Glass não vai tão longe ao ponto de dizer que a tecnologia eliminará um grande número de empregos. Contudo, explora que os trabalhadores precisam se preparar melhor para um futuro em que a IA possa desempenhar um papel significativo em muitos locais de trabalho. Um dos exemplos é na área de tecnologia. O impacto pode ser significativo ao ponto dessas pessoas serem substituídas pela inteligência artificial. No mundo atual, é quase impossível não colocar em debate a relação entre o avanço tecnológico e o capitalismo. De maneira prática, colocar a inteligência artificial para fazer os trabalhos humanos resultaria em grandes economias para as empresas. Essa pesquisa do Instituto Burning Glass estima que bancos e algumas empresas de tecnologia gastem de 60% a 80% de suas folhas de pagamento, ou mais, em trabalhadores com ocupações mais propensas a serem impactadas pela nova tecnologia. Ou seja, em resumo, tudo o que uma grande empresa quer é o lucro. E se essa alteração for uma forma de aumentar os seus rendimentos, a troca se tornaria atrativa para os empresários. Contudo, essa condição de desemprego só depende do empregador. Isso porque o relatório não prevê a quantidade de vagas relacionadas à inteligência artificial generativa que podem ser cortadas. A relação feita é que, caso a empresa economize na folha de pagamento, eles podem investir e crescer em outros aspectos se utilizando da mão de obra de trabalhadores. Essa condição pode gerar um aumento no crescimento econômico e na produtividade dentro da empresa. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia. Te espero daqui a pouquinho no Jornal das 18h30. E também às 10h da noite tem mais informações ao vivo para você. Tchau. Tchau. Tchau.